Oi, eu sou a Denise, do Denise está Chamando. Neste vídeo eu vou falar de mais algumas leituras que eu fiz. Vou falar do livro A Garota dos Pés de Vidro, do Elishal, e O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Vou começar falando da Garota dos Pés de Vidro. Vou mostrar aqui que eu li o e-book, né, que eu mostro no meu celular. Ele tem uma capa bem bonitinha, bem bacana, que dá uma ideia de fantasia, mas, na verdade, é um livro que não aborda muito a questão da fantasia. É um misto, na verdade, ele trata de uma situação de vida comum, de pessoas comuns, com alguns elementos estranhos, né, no caso é uma moça, que o nome dela é Ida, que ela está se transformando em vidro e começa essa transformação a partir dos pés. não tem uma explicação plausível do porquê dela estar se transformando em vidro, não tem uma situação que marca esse princípio, que, sei lá, poderia ser entendido como uma possibilidade, fica meio estranho na história, realmente. É um livro que, de fato, eu não gostei muito. Ele é do autor britânico chamado Ali Shaw, não sei como pronuncia, eu até achava que era uma mulher, quando eu fui pesquisar depois que eu vi que era um homem. É o primeiro livro dele e eu não gostei. Eu achei um livro muito depressivo. É um livro triste, mas, principalmente, eu acho que achei um livro meio sem emoção, onde os personagens, de um modo geral, ou são pessoas tristes, ou são pessoas sofridas, ou não têm sentimentos, são pessoas, assim, vazias, flat mesmo, assim, que não passa nada, que ela não demonstra nenhuma emoção. Isso acontece com um dos personagens, desculpa, um dos personagens principais, que é o Midas. A Ida encontra o Midas por acaso da vida e vai, pede a ajuda dele diretamente para ajudá-lo a encontrar um homem, que eu não me lembro o nome dele, esse homem, ela cruzou com ele uma vez na vida e ela topou nele, alguém tinha topado nele, na verdade, e ela o ajudou. E daí ele carregava uma caixinha, e dessa caixinha saiu uma criatura que no livro é chamado Como Gado de Asas. Eu achei o nome super tosco, sinceramente, não tem o livro em inglês, não sei qual a nomenclatura original, mas achei atrás, não sei se o nome original já era tosco, mas achei nada a ver, assim, uma criaturinha mágica, pelo que ele chamava um gado de asa, me faz parecer um boi com asa, um boi com asa de borboleta. E tá, tem essas criaturinhas mágicas, mas, spoiler, elas não fazem nada, a existência delas não faz a menor diferença no livro, não faz a menor diferença. E eu achei isso sem sentido, porque ele tem toda uma situação pra ir em busca desse homem, e esse homem tem essas criaturas que ele cuida em segredo, que é o maior cuidado, protegendo, toda uma dificuldade pra fazê-las procriar, e nada, no livro não faz diferença. A existência, se não existissem essas criaturas, não faria a menor diferença. O livro se passa numa ilha, não sei se é uma ilha fictícia, mas dá a entender que é, tipo, perto da Irlanda, ou alguma coisa assim, ou faz parte da Irlanda, né, sei lá. E essa ilha, ela tá em pleno inverno, né, então, ela tem um cenário de neve, esbranquiçado, cinzento, eles usam, ele usa muito a expressão monocromático, tudo é monocromático, tudo é muito escuro, tudo é muito dark, entendeu, não é um cenário que é, na verdade, bonito, ele não aborda a questão da beleza num cenário de neve, ele aborda como um cenário sem graça, assim, acho que sem graça é o que mais define tanto os personagens, quanto a história, quanto o cenário do livro. E eu não entendi. O Midas, ele tem, ele é um cara, assim, super sem emoção, super sem graça, ele não expressa nem o que ele tá achando bom, nem o que ele tá achando ruim, ele simplesmente não tem emoção. E ele é filho de um pai extremamente complicado, o pai dele tratava a mãe dele muito mal, fazia questão de humilhá-la, de fazê-la sofrer, parece que ele sentia um certo prazer com isso, mas ele fazia coisas horríveis mesmo, deixando bem evidente que ele queria que ela sofresse, sabe, e o Midas cresceu vendo isso acontecer, e ele acaba se tornando parecido com o pai dele, porque ele tem uma interação com a tal da Ida, que ele não demonstra. Ela não, tipo assim, é estranha, ela se interessa por ele em determinado momento, acho que pela carência que ela tá, com aquela medo de virar vidro, porque ela vê a evolução, né, o vidro subindo pelas pernas dela, e tomando conta do corpo dela, até essa questão do vidro não é descrito de um jeito bonito, de um jeito mágico, é um jeito meio doído, sofrido, assim, meio carnal mesmo, de físico, sei lá, não tem fantasia, não tem magia, nem pro bem nem pro mal, no livro é tudo muito cru, e isso se faz com os sentimentos e com os acontecimentos, então eu realmente achei que faltou isso, faltou mais sentimentos nas pessoas, faltou um pouco mais de história, faltou um pouco mais de magia, faltou explorar esses elementos mágicos, o porquê dessa menina ter virado vidro pra nada, assim, tipo, não faz diferença na história, se ela vira ou não vira vidro, não faz diferença, as tal das criaturas mágicas, que eu também falei, também não fazem a menor diferença, eu não sei, como eu falei, a Capes virou uma história bonitinha, fofinha, fantasia, mas não é isso que acontece, eu não, eu confesso que eu fiquei meio, eu decepcionada com a escrita do L. Schauli, é muito demorada a leitura, é um livro curtinho, né, então a gente espera que acontecesse alguma coisa a mais, né, com a inspiração desse autor, não gostei. O outro livro que eu li foi O Vampiro de Curitiba, ele é do autor brasileiro Dalton Trevisan, que é um autor bastante reservado, muito recluso, né, acho que a expressão é, então a gente tem muito, na internet tem muitas fotos quando eu era mais novo, já é bem mais velho, mas quase não tem imagem dele, e a produção literária dele é mais antiga, pública, né, a publicação dele é mais antiga, inclusive tem vários livros antigos dele que ele nega, né, ele são, não reconhece como livros dele, livros dele, eu ainda não li, mas achei curioso. Esse O Vampiro de Curitiba, eu confesso que eu peguei, assim, não sei saber do que se tratava, pelo nome é claro que eu imaginei que fosse uma história de vampiro, e eu não sou fã de vampiro, fiquei meio assim, ah, vou ler, né, não vou fazer nada, mas vampiro, e na verdade não é uma história de vampiro no conceito sugador de sangue que a gente conhece, ele trata o termo vampiro para se referir a um rapaz que quer explorar as mulheres no sentido de obtê-las, possuí-las, o sentido mais sexual da palavra. E a história é engraçadinha, tem alguns, são contos, né, são momentos sobre o mesmo personagem, que é o Nelsinho, e esse Nelsinho conta a história, passagens da vida dele, não é uma história muito linear, mas tem vários, a gente vê que ele está ficando mais velho, né, não dá para saber se está numa sequência certinha, né, da vivência dele, mas são momentos diferentes da vida dele, não é tão contadinho, amarradinho, e começa ele como um rapazinho, um adolescente, assim, pleno, é visto, né, ele está louco, assim, de ficar vendo as mulheres, e ele acha as mulheres, é, padias, assim, sendo bem exato nas expressões dele, ele acha que tudo que elas fazem, a existência delas é para provocá-las, passam batom, usam esmalte, usam qualquer tipo de roupa, é para poder provocá-lo, e ele, e o vampiro de Curitiba, ele chega a ser, o primeiro conto, né, eu achei ele até engraçado, ele tem um a ver absolutamente machista, mas é aquela ótica do machismo que você ainda consegue rir dele, óbvio que uma pessoa desse jeito não é uma pessoa nada legal, e então ele culpa, né, as mulheres por elas serem sedutoras, por elas serem sexuais, por elas existirem, né, porque a mulher respirando, a mulher andando, está provocando ele, e os outros textos, ele também se relaciona a essa questão dele com as mulheres, ele é como se fosse uma espécie de conquistador, mas ele não é um, ele não se mexe muito para conquistar, ele não tem muita ação, lábia, assim, para poder chegar na mulherada, é um, acho que, é isso que é uma coisa que eu achei meio estranha, ele chega e já conquistou, né, a mulher já está louca por ele, ou então ele está tentando investir nisso, mas não mostra muito como é, qual é a estratégia dele, e mostra, ele também tem alguns contos que ele está desprezando a mulher, que a mulher faz um drama, põe alguma dificuldade na situação, ele já despreza ela de cara, já trata mal, já empurra mesmo, sabe, assim, não tem meio tema com ele, não, ele não é um cara carioso, não é um cara romântico, não é um cara com um joguinho de palavras, com um jeitinho legalzinho, simpático, charmoso, então, as histórias, eu confesso que eu me lembrei muito, assim, das histórias, eu não li ainda, mas eu percebi, não, do que eu já vi de adaptações, feitas de obras do Nelson Rodrigues, eu confesso que eu fiquei me lendo o livro, e lembrando dessas histórias, adaptadas aos textos do Nelson Rodrigues, não sei se eles são idênticos, porque eu ainda não li nenhum texto do Nelson, mas eu fiquei realmente me lembrando muito disso, o jeito cafa dele, mas um cafa que já acho que é o dono do mundo, entendeu, então, eu imagino, fiz essa, vinha em mim sempre a lembrança de algumas obras que eu já vi, assisti, baseadas nas obras do Nelson Rodrigues, eu acho que o único texto que eu achei mais interessante, me provocou uma graça, eu não fui assim, eu li, vai, nossa, tô louca pra ler outro livro do Dalton, mas é uma leitura que você vai, você lê rapidinho, você percebe o conceito, já ouvi falar que o texto dele foi feito como uma espécie de, crítica, né, a sociedade da época dele, né, que era uma sociedade muito libada, muito hipócrita, né, segundo ele, de pregar uma vida muito recatada, e na prática, na verdade, assim, nos bastidores, tem uma vida bem promíscua, não conheço a história da sociedade curitibana da época, mas eu achei válida a leitura, não sei se eu tiver oportunidade, talvez eu leia alguma outra obra dele. Então é isso, essas foram as minhas duas leituras dessa vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e continuem acompanhando os próximos vídeos. Obrigada!